Música de introdução O rosto dele Vou deixar esse aqui mesmo Porque, né Não vai, né É sempre os mesmos rostos aqui Quase Então o cabelo, eu já tava imaginando qual que eu vou colocar Esse aqui, ó O cabelo do Smoke lá é maior Mas, vamos fazer esse aqui, né É branco, então vamos deixar branco Ou essa, acho que eu vou colocar esse aqui Ó Coloco branco assim, ó Aqui branco também Vou colocar esse aqui Nossa, Smoke Mas, ó, tá ficando legal É, eu vou colocar esse aqui, ó É, vai ficar esse aí mesmo Aqui eu vou colocar Esse aqui, vou colocar branco também E vou colocar esse aqui 16 e 1,1 Tá, a máscara Ó, acho que esse aqui é legal, né É, acho que ficou legal Aqui eu não vou pôr nada Aqui eu não sei se eu coloco Deixa eu colocar esse negócio aqui, ó Vai dar um estilo a mais No personagem Acho que tem aqui também Nas pernas, não tem? Não, fica assim mesmo, então Bom, pessoal Tá pronto Agora Tá, vamos escolher aqui Os poderes Ó, vou deixar esse aqui Né? Ó, eu vou colocar esse aqui Parece massa, entendeu? Então Né? É, o Smoke não vai ter tanto poder não Viu, gente Ó, o Teleporte Com certeza esse aqui Ok Ah, provocação não E agora o agarramento Deixa eu ver Esse aqui é legal Tá, e a pose de Vitória Que eu quase sempre esqueço de colocar Eu sempre esqueço, na verdade, né Ó, vamos ver Ó, esse aqui é legal Parece o dele mesmo Do Mordogumat 9 Shaolin Tá Vou deixar esse Agora o nome Smoke Smoke Wins Prontinho Então foi isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Mais um personagem aqui feito, né? Se inscreva no canal Caso você seja novo ou nova E até o próximo vídeo Fui! Tchau! Vamos lá.